Estamos aqui com a cacica Maria do Carmo da aldeia Patiburi de Belmonte Ela vai me falar em relação a questão dos trupadores, quando ela descobriu Eu fui diante ontem pela mãe da criança que me chamou Pra informar a situação da filha que apresentava o enxasto na partida E consagramento, quando eu cheguei lá a criança tem muita intimidade E eu perguntei o que foi e ela me matou O que teria sido o elemento chamado Fidel Sino teria feito isso com ela Eu levei a criança ao hospital, tomamos as devidas providências para o hospital Vamos até a delegacia, mostramos uma queixa e decidi evitar Dona Maria do Carmo, qual são as idades das crianças? De 3 a 11 anos, de 2 adolescentes de 12 anos E ele já vinha há muito tempo, que ele já vinha praticando esse ato? Segundo os adolescentes, isso ele já vinha praticando há muito tempo Há quanto tempo mais ou menos a senhora sabe dizer? 4 a 5 anos E só agora a senhora veio descobrir? Só agora, porque ele era tido na aldeia como uma pessoa de confiança de todos nós Como é que pode acontecer o negócio? Já aconteceu o negócio desse ato dentro da aldeia? Não, não temos conhecimento, nunca, nunca aconteceu Quem foi que denunciou ele à polícia? Eu Mas ele se encontrava dentro da aldeia normalmente? Normalmente, quando a polícia chegou ele estava dentro da aldeia desenvolvendo as atividades dele novamente E claro, já soube nossa custódia, porque nós já estávamos vigiando para que ele não saísse da aldeia Até a polícia chegar E no momento ele ficou detido na delegacia de Belmonte Na delegacia de Belmonte E as crianças passando cuidado com ele, ele abusava e as crianças chegam a se machucar bastante? Chegaram, eu estou levando agora as crianças a ponto seguro para fazer o exame aqui Porque a delegada já me entregou há mais dias e eu estou indo com as crianças, a mais machucada é a Angélica de 3 anos E todas elas foram abusadas pelo... Todas elas, porque julguei a... E isso, vai pagar pela... foi o erro que ele fez